A Marinha emitiu alerta de mau tempo para a área marítima compreendida entre Caravelas, no sul do estado, e Salvador, com ondas chegando a 4 metros de altura. Aqui em Lauro de Freitas, na divisa com Salvador, a maré amanheceu tranquila, com ondas de meio metro a um metro de altura.